Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Almeida Henrique, muito obrigado pela sua questão. Eu não resisto à tentação de lhe dizer que, de facto, há muita gente a mudar de opinião muito depressa. E começo por lhe lembrar a sua própria bancada. É que estamos numa situação em que os pequenos comerciantes, os pequenos empresários, precisavam de ser fortemente apoiados, precisavam de ver a sua carga fiscal diminuída. E o que é que se vê? Vê-se, por um lado, o PSD, na campanha eleitoral, a anunciar e a prometer aos pequenos empresários a eliminação do pagamento especial por conta. Vê-se o PSD, na campanha eleitoral, a anunciar aos pequenos comerciantes o combate firme pelo encerramento das grandes superfícies aos domingos. E depois, vemos aqui os deputados do PSD, alguns certamente em desacordo, mas os deputados do PSD a fazer o quê? A esquecer a eliminação do pagamento especial por conta e a esquecer os pequenos comércios de proximidade em detrimento dos interesses das grandes superfícies. Portanto, Sr. Deputado Almeida Henrique, em matéria de dar o dito por não dito, a verdade é que o PSD tem que ser o último a falar, porque é o primeiro a fazer e a utilizar os mesmos instrumentos. E a verdade é que nós podíamos colocar já sobre a mesa e sobre o debate uma proposta recente de ontem do PSD. É se o PSD veio propor o corte em 2,9% dos vencimentos dos políticos e dos cargos empresariais. E eu pergunto-lhe, Sr. Deputado, o seguinte, será que esta proposta não é ou não pode vir a ser o biombo para o Dr. Passos Coelho? Não é ou não poderá ser a cortina de fumo para o Dr. Passos Coelho, de mãos dadas com o Engenheiro José Sócrates, por trás dessa proposta, prepararem a opinião pública para um verdadeiro roubo, para um verdadeiro esbulho que é o corte no salário no 13º mês ou no subsídio natal dos portugueses, especialmente aqueles que pouco ganham e aqueles que trabalham de facto e que têm necessidade desses subsídios e desses subsídios para sobreviver. E esta também é a estratégia do PSD. É servir de biombo para esconder a realidade. É que, no fundo, a estratégia do PSD e a estratégia do PS estão unidas num objetivo comum, que é o objetivo de penalizar o país e os portugueses.